Obrigado por vir aqui e aceitar o convite. Pessoal, espero que vocês gostem do que a gente preparou com vocês. É muito esforço pra isso aqui acontecer. Obrigado a todos e a presença. Legal ver que o pessoal prestigia. E isso vai dar mais esforço pra gente trazer mais gente boa e fazer mais eventos. Valeu, brigadão. Com vocês, Demetrio! Tchau! 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 Enzo! Enzo! Vamos lá! 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.